que desperdício de posse de bola do Blumenau vem o Minas, boa escapada no fundo na hora do arremate dessa vez o Rafa estava esperto boa finta, arremate, pegou bem o Anderson aí sim, a Rivera como puxa, vem o tiro o Anderson vai certinho na bola sai para a tabela ali o Maia na frente ele mesmo, o Maia bateu ela vai na trave está sacudindo até agora hein Fabinho olha esse lance aí, o arremate ela tocou a trave e saiu perdeu o contato, bom drible, se mandou o Minas vai nascer o gol, tiro Luiz saiu da bola, João Lucas rolou no fundo Luiz, bateu para o gol ela desviou e saiu seria um golaço da equipe do Minas tem pressa o Minas arremate, Carrinho sobrou gol Luiz, troca rápida de passes você vai ver a bola era lá do outro lado na conexão com o Christian Luiz, tomou distância partiu, bateu para fora olha essa bola para o domínio Guégui com ela, se escorre agente do outro lado, arremate para o gol já foi feita a autorização vem o tiro para o gol Simas gol do Blumenau você revere e partiu, bateu o goleirão até esticou o pé mas não achou nada vai trabalhando a equipe do Minas bom drible cruzamento, pintou gol gol do Minas é dele de novo é de Luiz para a festa do Emerson do Kelly do André de toda a família que estão acompanhando o jogo com a gente Luiz a noite é dele é o segundo dele é o segundo do Minas olha que boa jogada Ângelo já girou Yuri no fundo de novo no Ângelo experimentou pegou o goleiro Anderson só tem duas vitórias na competição joga em casa Simas pode empatar o jogo partiu bateu gol do Blumenau que vai ficar emocionante nessa reta final pega essa tenta escapar se enroscou com a marcação e perdeu se manda no contra-ataque o Blumenau que era virada de Yogo puxou bateu Anderson olha o jogo começou mal mas vai acabar em altíssima rotação Fabinho cadê o senhor para trocar esse cansaço na verdade Simas passou pegou bem ali o Anderson bela escapada do Mica Simas já fez dois assim partiu Simas bateu pra fora pá vídeo Amém.